Oi gente tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e não esquece o like em que hoje eu vou mostrar para vocês um ponto turístico lindo que nós temos aqui em Brasília. Eu estou aqui na Praça dos Cristais, também conhecida como Praça Cívica e ela está localizada aqui ao lado do nosso eixo monumental. Eu vou aqui pegar o nosso aviãozinho para vocês entenderem em que localização que eu estou aqui. Bom, eu estou aqui com o meu aviãozinho como vocês sabem Brasília foi desenhada num projeto de avião e essa praça se encontra nessa localização aqui que eu estou mostrando para vocês. Estou aqui pregando esse adesivo para vocês entenderem. Ela fica aqui nessa localização ao lado do eixo monumental e essa é a localização. Aqui em Brasília nós temos o que? a Asa Sul, a Asa Norte e o eixo monumental e essa praça fica aqui ó ao lado desse eixo. Bom, vamos falar aqui dessa Praça dos Cristais. Eu vou contar para vocês as curiosidades dessa praça rapidinho antes da gente conhecer. Essa Praça dos Cristais, também conhecida como Praça Cívica, ela é uma obra do arquiteto e urbanista da praça Roberto Burle Marx, que inclusive lá em São Paulo eu já gravei um parque que leva o nome dele. E o parque é lindo. Se você tiver curiosidade de conhecer esse parque, clica aqui em cima nesse card e vai lá conhecer porque o parque é lindo. Vale a pena você assistir esse vídeo. Então, continuando aqui no vídeo de hoje, essa praça, ela foi inaugurada em 1970. E demorou 5 anos para ser construída. E ela é um jardim geométrico construído na forma de um triângulo e que conta com espaço de 102 mil metros quadrados, sendo um local ideal para o amanhã ou tarde de lazer, de descanso, conforme você quiser. E por que essa praça se chama Praça dos Cristais? Olha que interessante! A sua criação veio de uma inspiração de Burle Marx ao visitar o município de Cristalina, que é uma cidade que nós temos aqui perto de Brasília. Lá em Cristalina, ele e o seu assistente encontraram muitos cristais numa rocha e ele ficou encantado. E naquela ocasião, Burle Marx solicitou que fosse desenhado em concreto as peças que hoje se encontram no espelho d'água principal. Assim, representando por meio da obra as riquezas existentes aqui no nosso Palácio Central. Além dos cristais, existem também várias ilhas que podem ser acessadas por trilhas de concreto e também diversos jardins que estão espalhados pelo local. O projeto inicial, Burle Marx, utilizou 53 espécies de plantas, a maioria nativa aqui do Cerrado Central. Algumas, infelizmente, não sobreviveram, mas outras resistiram e fazem parte do cenário até hoje. Um exemplo é o Buriti, de aproximadamente 12 metros e que se encontra aqui no local há quase 40 anos. Então, vocês gostaram das curiosidades dessa praça linda? Ficaram curiosos pra conhecer? Então, sem blá blá blá, sem mimimi, vamos explorar a Praça dos Cristais ou Praça Cívica. Sim, bora comigo e vamos conhecer. Fica aí no vídeo. Fica aí no vídeo. Fica aí no vídeo. Fica aí no vídeo. Legenda Adriana Zanotto 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 E essas flores que tem aqui, vocês não tem noção do perfume Nossa que delícia, fica bem aqui em frente ao lago dos cristais Oi gente, olha que delícia ficar aqui no meio dessas flores e pensam num perfume maravilhoso Nossa que delícia, olha que lindo, vocês ainda podem entrar aqui no jardim e ficar aqui agarrando essa natureza tão linda e essas flores tão cheirosas Delícia! Vou até colocar aqui na minha urina, não vai ficar Vou colocar na urina, vale muito a pena o que conhece, é real? Que lugar lindo! Aqui o que eu acho bem interessante também é essa trilha de concreto que você pode subir nela e você fica em cima da água Eu só espero não cair porque se eu cair vai ficar assim mesmo no canal, não vai apagar Eita! Tiago, cuidado! Olha aqui ó, aí a gente para aqui ao lado do cristal e aí aqui é a trilha de concreto que você tem a opção de ficar caminhando também Com todo cuidado, claro, porque se você cair na água o bico é triunfal Aí eu vim caminhando aqui ó Aí aqui tem um jardim lindo e maravilhoso E olha a visão que a gente tem daqui ó Aqui tem umas pedrinhas, umas pedras, umas rochas né Aqui foi o caminho que eu fiz Aqui é os primeiros cristais Ali do lado tem mais E mais ali atrás da plantação tem outro Aqui assim ó Tem mais E essa praça, ela fica aqui ó Em frente ao quartel do exército Esse aí é o quartel do exército Que eles estão inclusive fazendo um recapiamento da pista ali na frente Reformando Aproveitando esse momento de crise, de pandemia Eles estão aproveitando que a cidade está parada Para dar uma reformada ali na pista Que eu acho bem interessante E agora eu vou ali pro outro lado Mostrar pra vocês a outra trilha de concreto Que tem bem ali do outro lado Que é bem bacana também Que ela dá numa ilha Que é bem legal Vamos lá? Olha que lindo gente Esse jardim que tem aqui na frente E aqui o pessoal faz ensaio fotográfico Para casamento Para formatura Modelos vêm aqui fazer fotos E é lindo demais Então nós vamos aqui dar a volta Porque eu quero ter acesso ali A ilha que eu mostrei Que eu falei pra vocês Olha só Aí aqui a gente tem A trilha de concreto Que eu vou aqui passando por ela Só espero não cair né Tiago, pelo amor de Deus Vamos Eita loucaí Que maravilha E eu cheguei aqui na ilha É uma ilha muito linda Muito fofa Olha só Tem árvores Que estão um pouquinho secas Aqui nós temos Que linda Aqui é o lago Que tem bastante água E aqui também Tem a calçada de cimento Se vocês quiserem passear por lá também Que eu inclusive Vou até lá pra vocês Caminhando aqui Explorando Porque a ideia do vídeo é essa né É explorar E mostrar pra vocês Gente Vocês não tem noção Do quanto que as fotos Nesse local Ficam lindas Amigas minhas Já fizeram ensaio de casamento Aqui Amigas que são modelos Já fizeram um book Aqui e as fotos Ficam assim ó Tutorial internacional Perfeito E é muito legal Então Vamos Eu estou aqui passeando Pela calçada Olha isso aqui ó E aí Você vai caminhando Por cima da água Tá vendo o som Tem bastante água Tem outra ilha Outra ilha Ali na frente Que você pode caminhar Por cima da trilha De cimento Também Os cristais Que são um charme A parte Nisso aqui O quartel do exército Que fica ali na frente Olha que lindo Gente Fala sério Vale a pena conhecer Não vale Então vocês Vocês que estiverem aí Com Brasília Eu super indico Vocês virem conhecer Essa praça Que é uma praça Muito linda E por incrível Que pareça Essa praça Ela não é muito visitada Pode acreditar Vocês podem ver Que sempre Ela tá vazia aqui E isso Não é por causa Da pandemia não Sempre que eu venho aqui Eu nunca vi essa praça Muito movimentada Eu acho que as pessoas Não se informam muito Acho que as pessoas Sei lá Não procuram saber Os atrativos Que tem em Brasília E acabam não visitando E perdendo Um lugar lindo Como esse Só quem pesquisa E quem fica de olho Aí nos youtubers É que conhece Esses lugares Lindo Olha que linda Essa ilha aqui Olha que gracinha Tudo verde Igual eu Verdinho do Youtube Então assim ó Vocês que estiverem por aí Gente Vocês que estiverem por Brasília Se você tiver vontade De vir conhecer Brasília Pode me adicionar Nas redes sociais Aqui na descrição do vídeo Tem meu Instagram Tem meu Facebook Tem meu Twitter Me adiciona Que eu te passo Os melhores pontos turísticos Da cidade Se você quer conhecer Rio São Paulo Brasília Fortaleza Belém Salvador Qualquer cidade do Brasil Que eu já tenha conhecido Você pode me chamar Aqui Eu sou ótimo Guia turístico Então Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje E eu espero que vocês Tenham gostado Essa é A Praça dos Cristais Ou Praça Cívica De Brasília Eu espero que vocês Tenham gostado Não esquece de Curtir Comentar Se inscrever no canal Porque toda segunda Às 11 Tem vídeo Aqui no canal Do verdinho do Youtube Obrigado gente Fui Tchau Tchau gente Obrigado Mua Mua